Mas o Miotic não é para você ser considerado assim, ah, não tem chance de ganhar. Ao contrário, tem muitas chances de ganhar. E até porque ele tem um bom wrestling. O John Jones é bom de wrestling, de derrubar e tudo mais. O Miotic também tem um bom wrestling. E o principal, na minha opinião, assim, é a mão... Cigano, você também é o próximo grande desafio do peso pesado que a gente vai ter. Outro cara que você lutou não só uma, duas vezes. Você ganhou uma e perdeu outra, que é o Miotic, que vai lutar com o John Jones. Essa aí, qual é a tua expectativa para esse confronto? Eu acho uma luta interessantíssima, muito boa. Dois caras, assim, sensacionais. O Miotic se consagrou como o maior peso pesado da história do UFC. Depois de ter defendido o cinturão por três vezes. Então, assim, eu gosto muito do estilo do Miotic. É um cara duro, um cara que vai para cima. Na nossa segunda luta mesmo, o que definiu a luta em si foi ele ter vindo para cima e não... Eu conectei uns bons chutes ali na panturrilha dele. E a gente sabe que os chutes na panturrilha incomodam muito. E ele teve atitude de campeão. De campeão. A hora que ele sentiu ali a panturrilha, ao invés de meio que perder o tempo de luta, ele avançou. Foi para cima jogando a mão e uma pegou e eu caí e ele aproveitou o momento e ganhou a luta. Então, eu gosto muito do estilo do Miotic. Ele é um cara bem completo para ser o campeão que é. E agora lutando contra o melhor da história que são considerados aí, o John Jones. Por nunca ter perdido. Um cara sem sombra de dúvida, sensacional. E quem não queria estar lutando com o John Jones nesse momento? Até porque o primeiro... É que nem a questão do meio é dela no boxe. O primeiro a vencer ele vai tirar uma onda. Então, com o John Jones aqui no MMA, é a mesma coisa. E eu vejo, assim, boas possibilidades do Miotic de ganhar. Não é... Obviamente, o John Jones é favorito contra qualquer um. Não tem jeito. O cara é habilidoso demais. Perigoso demais com aqueles cotovelos. E com o quão confortável ele acaba desenvolvendo a luta. Mas o Miotic não é para você ser desconsiderado. Assim, ah, não tem chance de ganhar. Ao contrário. Tem muitas chances de ganhar. E até porque ele tem um bom wrestling. O John Jones é bom de wrestling. De derrubar e tudo mais. O Miotic também tem um bom wrestling. E o principal, na minha opinião, assim, é a mão mais dura que eu já senti. Talvez porque eu tomei os coto mais forte. Mas é a mão mais dura que eu já senti em um adversário lutando contra alguém. Sabe? Do Miotic. Então, eu vejo. E ele tem uma linha de boxe muito boa. Apesar da envergadura do John Jones ser enorme. Eu vejo o Miotic chegando e conectando bons golpes ali no John Jones. Ou seja, pode complicar a vida do John Jones aí. E eu estou bastante interessado e empolgado em poder assistir essa luta. E ver como é que vai ser. E ver como é que vai ser.